Fala galera do meu canal, Edson do Eldorado Galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem Graças a Deus, eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como colocar um forro de banheiro, tá? Um forro de teto, né? No banheiro Então galera, aqui Eu já tirei os níveis, tá? Já fiz os dois encaixes das peças, tá bom? Então, tirei todo o nível, já está tudo certinho Tá? Ali e ali Já quero te falar que se você gostar desse tipo de conteúdo E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa seu like, deixa seu comentário Tá? Com certeza você vai ser muito bem recebido e informado, tá bom? Galera, vou passar também para vocês um macete muito importante, tá? Vou passar um macete muito importante para vocês É... como é cinta galera, lá É... não é cinta de concreto lá e cá E eu não posso afundar muito, tá? Porque quando é tijolo, a gente afunda 10 centímetros para um lado e 5 para outro Então a gente vai com a madeira e volta, tá? Para encaixar nos 5 centímetros Vai com a madeira do lado dos 10 centímetros que você furou E volta para encaixar no lado dos 5 centímetros do outro lado Sendo que como aqui é cinta É de concreto A... o macete é essa aqui galera Você pegar a peça que você cortou do tamanho certo Né? No caso aqui é 2,50 Aí você vai no meio e você dá esse corte aqui, ó Diagonal Aí eu vou lhe explicar perfeitamente aqui como você fazer, beleza? 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 Ó galera Você coloca uma peça de um lado Você coloca a peça do outro Então aqui no meio você tem o recurso De fazer ela ir para um lado E a outra para o outro E você pegar, beleza? Aí com certeza, isso aqui ajuda muito galera Ajuda muito porque muitas das vezes A gente não tem espaço nenhum Para que a madeira vá Nos 10 cm e volte O furo mais profundo de um lado E uma rasa do outro A gente não tem essa opção Então essa é a opção que eu te falo Para que você possa fazer o seu serviço certo Isso aí galera Como eu expliquei a vocês Se fosse tijolo Tinha como você furar 10 cm para um lado E furar 5 cm para o outro Mas como é Viga de cimento Dos dois lados Então aqui você vai no meio da madeira Você mede o tamanho certo No caso aqui é 2,50 Aí você vai no meio dela E dá um corte aqui Diagonal Porque você dando esse corte diagonal Você coloca elas no lugar Entendeu? E aí somente você apertar Você empurrar uma para um lado E para outra E apertar no meio Ok? Ó Perfeitamente Isso aqui é um recurso que Poucos conhecem Esse tipo de Esse tipo de De macete Esse aqui é um macete grande Tá? Se você aprender Se você Copiar esse macete aqui Vai te Vai te livrar aí De muita dor de cabeça Porque com certeza O forro fica Você tem como botar a madeira Em qualquer espaço Seja ele Grande Ou seja ele curto Você corta apenas 3 centímetros De cada lado Corta a madeira igual Dá o diagonal Faz o diagonal no meio E joga uma parte Para lá Outra para cá E pode pregar no meio Que dá certinho Galera Certinho Certinho Beleza? Eu vou começar a colocar Esse forrinho aqui hoje Agora eu vou Vai ficar bonito aqui Vamos acompanhando aí Vamos no passo a passo aí Valeu Então galera Aí quando vocês colocarem A madeira devidamente A qual eu falei Aí vocês Vocês colocam O primeiro acabamento Primeiro acabamento em volta Tá? Já coloquei esses dois Vou colocar os outros dois Que é para vocês Sair com o forro Beleza? Aí com certeza O forro vai ficar bem fixo E seu acabamento Vai ficar ótimo Tá bom? Vamos que vamos Então galera O roda-forro Todo no lugar já Ou meia cana Ou acabamento Como você preferir Agora é só iniciar A colocação do forro Beleza? Cortado O tamanho certinho E encaixando E parafusando O forro já está aqui E a gente vai vendo Como vai ficando Valeu Aí galera Quando vocês encaixarem A primeira régua De forro Aí isso aqui Fica a critério De vocês Isso aqui tem muita gente Que usa um preguinho Com cabeça Tá? E tem gente Que usa o parafuso Como eu estou usando aqui Você usando na parafusadeira Ou na chave de fenda Entendeu? Aí fica a critério seu Beleza? Ou você usa o preguinho aqui Ou então você usa o parafuso O qual eu estou usando Beleza? Isso aí galera Espero que vocês Aprendam dessa mesma forma Valeu? Fica muito bom Você vai aprender Da forma correta Tem muitas formas Mas eu estou falando assim Simplificando Da forma mais simples Mas tem outras formas Bem sofisticadas Que requer uns outros tipos De ferramentas Outros tipos de material E isso é o dia a dia Da gente A gente vai com aquilo Que a gente pode Beleza? É isso aí É isso aí galera Muito bonitinho Retinho Beleza? É isso aí É isso aí galera Terminadinho aí Forro colocadinho no lugar Tá bom? Qualquer dúvida aí galera Deixe nos comentários Se inscreve no canal Tá bom? Deixe o lugar E dá onde você é Com certeza Eu vou mandar um alô Pra você Valeu? Deixa seu like Indica pra todo mundo E a gente vai junto Aprendendo um com o outro Valeu? Forte abraço Meus amados Até a próxima Eu vou mandar um alô Eu vou mandar um alô Obrigado.